Como que eu fiz pra levar um gato desse pra cama de 1,90m, todo peludo e sarado, não sendo tão bonito assim? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu tiro a roupa dele e aí eu coloco o cestinho pro guincho. É, gente, depois que meu marido ficou tetraplégico há 3 anos e meio, essa é a nossa rotina todo dia. E como ele é muito grande, ele é muito alto, em quase 2 metros e 90 quilos, o único jeito de levar ele pra cama é colocando no guincho. Então a gente coloca ali um cesto, coloca as alcinhas, macaqueia, todo santo dia essa nossa rotina, levanta tudo. Quando a gente se casou, ele não era tetraplégico, ele ficou depois de 5 anos de casamento. E aí a gente vira, coloca ali na cama, tira o sapato, essa rotina. Todo santo dia eu tenho que fazer uma manobra pra ele subir na cama, porque como ele é muito alto, a gente tem que ficar inventando manobra toda hora. Vocês acharam que era fácil levar um gatão desse pra cama, né? Não é moleza não, é uma hora de trabalho todo dia pelo menos, aí solta o macaco, tira as alças, depois tira o cesto, vira ele, empurra o cesto ali de baixo, né? Pra não machucar e ficar manobra, pra cair toda hora. E eu queria saber se vocês tinham ideia, que era assim que eu colocava uma pessoa que é cadeirante na cama, se vocês imaginavam que era de outro jeito. Depois eu corto as fraldas pra aguentar a noite, aí eu fiz uma manobra porque ele dorme de bruxos, eu não mostrei porque ele não tava com roupa. E é assim que fica todo dia, vocês imaginavam que era assim, que não era? Me conta como é que vocês imaginavam nos comentários. Esta é a história do casal Mayara Lazzarini e Helder Souza, hoje com 30 anos. Mayara possui um perfil no TikTok com mais de 342 mil seguidores, onde ela conta toda a história e o dia-a-dia de como é cuidar de um tetraplégico. Segundo a Mayara, em janeiro de 2020, o seu companheiro Helder teve uma lesão após este pulo na beira de um rio. Ele pulou o pessoal num lugar muito raso. Mayara disse em sua rede social que a dor foi muito grande, porém ela prometeu que ficaria sempre ao lado dele. Amém. Então pessoal, o endereço do perfil da Mayara para quem quiser acompanhá-la no TikTok, deixarei na descrição deste vídeo. Desejo muita força para este casal. Um abraço a todos vocês que me acompanham aqui no Facebook. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.